Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje estou aqui de volta com os meus amigos Olá! E hoje vamos jogar um jogo do Ben 10, peraí! Vou fazer xixi Bênção! Vamos começar a jogar o jogo do Ben 10 Só que a gente precisa ir aos lugares certos para a gente jogar e bater nos vilões, né? Vamos começar, primeiro Bora, vamos passar O que é isso? O que é isso? É eu Fora Fora É o Guilherme Graeme Massa acidenta Chama Insectóide Homem turado e insectóide Legal Tem mais? Chama Bora lá, bora, bora Massa acidenta original Chato Bora Bora logo Bora, Luiz Tem alguns olhos mais Tem uma Peraí, vamos Nós não vamos correr e nem pular Minha mãe só quer a gente ficar sentada Minha mãe só quer que a gente fica sentada e quietinho, né? Então vamos ter que passar bem aqui nos seis Aí vai ser a beleza do zumboso A gente tirou alguns olhos novos, galera Massa acidenta Um insectóide E foi os dois, né? E falta comprar mais Vou dar pra tu comprar Eu não já tenho esse Agora temos que pegar um choque no choro Quatro braços E o insectóide Não Quatro Puxando Puxando Eu posso Não posso correr Vamos ficar bem ali, ó Vamos começar aqui Vem aqui Vamos começar Soque ruchoso Soque ruchoso Soque ruchoso Soque ruchoso Soque ruchoso Chama Bate Calma Chama Chama Kata Chama 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 eu acho que eu bato muito forte no relógio e ele acaba ativando o modelatório temos que derrotar muito óleo achei agora vai ser o quatro braços o o Agora o seu dano é só assim Anda, anda logo Acho que aquele negócio Agora o choque Foi uma sujeita Não, 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 não Conseguiu, conseguiu Carregou, bem na hora Carrega, carrega logo o choque Não, não, não Perdemos Ganhamos Ganhamos, bem na hora Vamos voltar Pessoal, ganhamos três estrelas Agora Dá pra comprar Qual que você quer? Bala de canhão, bala de canhão, bala de canhão Bala de canhão, bala de canhão Bala de canhão, bala de canhão Bala de canhão Não tem chama Deixa o chama, é bom Tá bom Eu quero testar o bala de canhão Agora Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou escolher uma outra! Não! 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 É só um carro não! Escolha um enxergar! 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 Ela tá tirando! Me bateu! Ah! Não! Morreu! Eu vou te ver! Ah! Não! Morreu! Gostei! Ah! Não! Morreu! Gostei! Não! Aqui! Não! 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 Mas eu gostei! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O canhão é tipo a selvagem, mas eu queria a bala de canhão Acabou o sono